Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e principalmente também vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não existimos. Por favor, critique, elogie, compartilhe e deixe seu joinha. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Se está passando por aqui e ainda não tem inscrição, por favor se inscreva, critique, elogie e compartilhe. Se manifeste e divulgue o nosso canal para todos os seus contatos. Mais parcerias, melhor. Como eu falei no outro vídeo, uma notícia que passou despercebida e ainda a gente não pode perder. Porque além de ser uma notícia importante e relevante, se destaca. Isso eu devo ter constatado em torno de um mês, um mês e meio atrás mais ou menos. De acordo com o link de site ou de blog na internet. Que essa notícia havia sido compartilhada também desse modo aí no Facebook. De que o presidente Hermesias Bolsonaro gostaria, por sinal, e já deve ter encaminhado. Não sei em que pé está isso, porém deve ter encaminhado. Para que as pessoas não paguem mais IPVA. Que é o famoso imposto sobre veículos automotores no Brasil. Ou seja, carro, moto, caminhonete, caminhão, bicicleta, ônibus, micro-ônibus, furgão, etc. Veículos automotores. Gostaria de fazer como no modelo americano. Ou seja, quando você compra um veículo. Isso é muito relevante, né? Você, perdão, paga uma taxa e depois não paga mais nada por isso. Só paga no ato da compra. O que vocês acham sobre isso? Depois ainda tem crítica, né? Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Se é contra o povo, tem que retirar. Não tem como, né? O que vocês acham sobre isso? Eu volto já que tem mais. Falar do Botafogo, falar sobre futebol. Uou!